Música Boa, bem-vindos, marcegos, marcegos da nossa League of Shadows Sejam bem-vindos ao nosso GTA do Milão Que vem pro canal Tudis, 4 horas da tarde E galera, hoje saiu outro GTA mais cedo, tá? O Rei da... o Rei do Castelo, aqueles eventos lá Mó legal Bom galera, é isso aí, vamos nessa Sniper vs Parkour é o versus dessa terça-feira, beleza? Então já vou mandar um abraço pro Júlio Mazeta, pro Léo, pro Gneba Pro Código de Barra, pro Franco, pro Gath O Doug, o Cross, o Guizinho, o Joel E o Dave aqui, cara, que ainda não entrou Mas vamos lá, galera, let's go Dudas É tipo um... é tipo até atirar o pato, mano Resumindo é isso Coloquei 3 vitórias, quem ganhar, né? As 3 seguidas lá, pá, quem chegar a 3 vitórias, o primeiro ganha Então partiu Bom galera, então é isso, Kint Tira na minha equipe aqui, tem o Júlio Mazeta, o Gath O Doug, o Joel Minha equipe adversário tem o Júlio Lebo, o Código de Barra, o Guizinho O Léo, o Franco e o Cross E é o seguinte, tem 11 pessoas Então, né, uma equipe vai tá com 6 Outra equipe vai tá com 5, mais ou menos isso Mas eu tenho certeza que a gente vai ganhar Essa delícia aqui Não sei porque tá chovendo Mas no jogo em si não vai estar E eu espero que a gente comece com a... com, né? Um Sniper Só que não, eu acho A gente vai começar com o Parkour, véi Oh my God Tá Ok, é realmente Parkour? É Parkour, fio Estamos de Parkourzão, mano Oh Doug, anda logo que safe O Doug tá parado aí Oh, vai com calma aí, galera Eita, já começa o tiro Nossa, o Júlio morreu Ui O Júlio Mazeta já morreu Oh Doug, véi Ah, aí, Doug Beleza, o Doug começou a andar Vai lá, vai lá, vai lá Cara, difícil, hein, mano Vai, 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 volta Vai, volta Vai lá, vai lá, vai lá Vai, zigue-zague, zigue-zague Zigue-zague, zigue-zague Ah, foi bem no rim, Léo Safado Putz, mano Sabe o que é bom você fazer? Quando você estiver correndo Você dá uma parada Do nada, assim, tá ligado? Depois que eu estou correndo Pô, então é o Doug Mas o Joel tá lá na frente Vamos ver o Joel Olha lá, Joel Todo mundo acreditou em você, Joel Morreu, Joel Só o Doug agora Vai, Doug Todo mundo acreditou em você, Doug Pula E não morre Cara, é muito difícil, véi Ser parkourzento aqui E ganhar esse negócio na moral Bom, começamos perdendo, né E os caras começaram com a enorme vantagem Vamos lá, mano Vamos de novo Júlio Mazeta É se não morre, tá, seu noob Vex Vex É treta, mano Só que é treta Vamos lá, galera Agora o de Snipera E, ó Você viu o movimento do Scorpion ali, ó Assim deu Vamos lá Vixe, mano Olha que massa, véi Olha que doido o cenário O cenário é muito doido É Thumbinei isso aqui, mano Só que não Aqui, ó Pronto, Thumbinei Vai Ah, os caras estão lá embaixo, mano Onde que eles começam, hein Não sei Ah, tá aqui, ó Aquilo aí, meu Não foi Tá, então provavelmente eles vão Ah, é aqui, ó Eita, tem outro Tem um retardatário Código de barra retardatário Não Franco Ai, droga Recarregou Ai, monta Eita, o Gineleba caiu ali, mano O Gineleba caiu, véi Tirei Ah, acertei o código de barra Nem vem, mano Olha os caras passando ali O Gineleba lá embaixo Lá embaixo Os caras vão passar por aqui, né Vamos, gente Passa logo, rapaz Esse cara dá pipoca Não sei, mano Eita Acertei Acertei o Gineleba O Léo, na verdade Errei Hum, saco, véi Os caras estão melhores com a gente, véi Deixa o código de barra passar ali Véi, os caras estão da hora, véi Os caras estão espancando Nosso time tá ruim Eu então, Jesus Vai, monta Olho de falcão, véi Eita, porcaria Ô, saco Galera, eu tô achando que isso aqui é Metal Gear Tô atirando antes da hora Porcaria Juro, mas é que tu matou Ó, o Gineleba Mata o Gineleba Ai, tá vendo, mano Tô errando tudo O Gineleba O Gineleba morreu Cara, pra onde que os caras estão passando aqui, véi O Franco tá ali, mano Véi, cadê os caras, mano Véi, os caras estão chegando na Rocket ali, mano Nossa, que saco Olha aí, cara Realmente não tô acertando, mano Véi Os caras pegaram a bazuca, mano Ó o Franco Ó, ó Cara, eu não consigo acertar esse Gineleba Já acho do Franco, mano Ah, véi Mano Cabeciando de alguém apareceu ali Cara, acho que é questão de Rocket, mano Eles conseguiram chegar até o final Véi, a gente não pode perder aqui não, mano Senão aí acabou o jogo mesmo Ó lá O personagem fica mexendo a mira, véi Ó lá A mira fica dançando É um saco isso Nossa Na hora que eu... Nossa, véi Os caras pegaram o Rocket, mano Pegaram o RPG Lascou Concentração, mano Olha isso, mano Eita Véi, 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 véi Tem alguma coisa me levando aqui, mano Esse negócio vai atrapalhar, véi Que saco isso aqui Eita, atira em mim Ai, tá levando tiro Ai, RPG Voou Nossa, não tem nem como eu atirar aqui, mano Essa porcaria Sai, demônio Sui Isso aqui não cai, não Aí Sai Vai descer Tá descendo Boa Aí Boa Ah Essa bomba tá vindo Mas que saco Essas porcaria de cano, mano Ai Tá vindo aqui Vai, Joel Atira aí, mano Deixa não Eles tão pegando Eles pegaram Putz O frango atirou O frango atirou Um RPG na parede Matou todo mundo Vocês acham que só eu sou marmota? Só o Guine leva E o frango já foram marmota suficiente Por mais que eu, véi Vamos lá, véi Agora Nossa, não é? Bom demais A gente tem a chance de virar esse jogo Vambora Vamos lá, galera Concentração Eu tô rindo demais, véi Vocês têm ideia do frango? Oi, frango Obrigado, cara Aqui, ó Pra você Vamos lá Não, concentração, véi Total, mano Total, galera Todo mundo correndo agora, véi Vambora Isso, aí Vocês morrem primeiro Ok Ui Ai Levei tiro Eu e o Jumazeto Nossa Eu e o Jumazeto A gente se fundiu aqui, véi Ah, Jumazeto Cara, e outra coisa Eu esqueci de usar capacete, mano Ok Ok Vai, Jumazeto Vai Vai, Gafi Juro, Marraso Morreu Que que é isso? O outro Caindo de novo aqui também Vai, vai, vai Vai, outra Vai Boa, passei Legal Passei na moral Isso aí Fiz os caras esquecerem Ok Cara 3, 2, 1 Correu, mano Ui Ui Ai Mais um tiro Vai, Gafi Ó, quando o Gafi Passar ali Eu vou correr, mano Porque aí vai tirar a tensão do cara Tá ligado Vamos lá Vai, Gafi Caramba Cadê o Gafi Vai, Tico Eita Ui Boa, boa, boa Oi Aí Vai, vai, vai Vai, outra Vai Oi Ah, não, véi Essa subidinha aqui é a do cão, véi Sobe devagarzinho Que porcaria Pô, tentei, mano Vamos ver Juro, mas é porra também Só ficou o Gafi e o Joel, véi Vamos ver O Gafi tá lá embaixo Vamos ver o Joel O Joel tá lá em cima Ah, boa O Joel conseguiu chegar, mano Eu quase consegui chegar também Que porcaria, então Vamos ver Eita Foi bem no olho, né Só ficou faltando o Gafi agora, véi Vamos lá Cara, não tem jeito não, mano Vai, Gafi Vai, Gafi Vai, Gafi Não cai não, Gafi Isso aí, mano Boa, Gafi Chegou Gafi chegou Gafi Esquerda, direita Esquerda, direita Lascou, mano Bom, galera Vamos nessa agora Novamente aqui de Snipera, véi Partiu E o Luca tá de fora, véi Uma, duas, três, quatro, cinco Contra Sei lá Vai Vamos lá, galera Vamos ver se agora vai ficar Com menos risada, pelo menos E mais acertos, né, cara Porque eu não consegui acertar Um tiro Fatal em algum personagem Ninguém Mas agora eu vou conseguir, véi Vamos lá Concentração, monta Vira aquele sniper Do Do Uncharted Igual antigamente, véi Pô, já errei Nossa, cara Que mentira Essa bala não ter pego Para de reclamar em concentração Vai Concentração Ah, fé Ficou um Ficou um Aí, pô Acertei Aí, moço Beleza Tem que se concentrar, véi Porcarina Tem um passando ali, ó Vai ter um Faça logo, safado Não, vou aqui em cima Ó, apurou minha bala, cara Uma pizza Alguém caiu de novo Vai, vai, vai Eu tô, acho que eu tô atirando antes da hora, véi Milésimos antes Só pode Cara É muito estranho, cara Vai lá Ao mesmo tempo Eu acho que eu tô acertando Olha lá Eu errei o gigzinho, mano Galera O gigzinho, véi Deixa o gigzinho não, mano Vai em cima Se eu atiro um segundo antes, não pega Se eu tiro em cima, não pega Pô Não tem drop shot no... Ai, que porcaria Boa, mano Aí, eu falei pra vocês que eu ia conseguir matar mais É importante chorar, como diz o Patipe Jovens, jovens, jovens É bom chorar, jovens Só que, além de chorar, a gente tem que Prestar atenção também, né, mano Olha o Franco, olha o Franco, mano Ah, filho, o Franco travou ali, mano Eita, eita Nossa, pegou, ficou travado Quando eu fui atirar, ele rolou Põe a carinha aí, mano Põe a carinha Olha o Franco lá embaixo Caramba Ah, agora eu vi o cara Tá bem na lateral ali, velho Boa Boa Nossa, o cara tirou pra cima, velho Ah Para de vibrar, filho da mãe Cara, eu não tô vendo direito esse negócio Aí, pegou, mano Pô Ah, velho A mira ficou vermelha Como que não pegou, cara Era pra ter matado O cara tava colocando a cabecinha ali Eu acho que eu tava acertando o capacete dele Por isso que não tava dando hit Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Juro Mazeto Manda ver, mano Ganha pra gente aí, velho Não pode perder isso aí, não Cara, agora que eu fui perceber uma coisa, velho Olha lá em cima A gente tá deixando de atirar naqueles canos Lá em cima, velho Quando os caras tão passando Beleza, beleza, ó Massa Juro Mazeto matou o RPG Existe, tá lá, velho Só falta mais um, time Anda ver Oh O Franco se matou de novo, velho O Franco se matou de novo Ô, Franco O que que é isso, velho Eu vou ser bem Franco, você, velho Você tá O Franco tá 0 barra 2, velho Meu Deus Ah, não fala Os caras estão escutando mais, senhor Ah, que frio, hein Caramba Os caras bullyingando o Franco Trota porra, Franco Vamos lá, galera Terceira e última E só agora Agora não tem mais jeito, né, galera Se a gente ganhar, ganhou Se o time adversário ganhar, ganhou Mas se a gente fosse de sniper de novo A gente Seria bom a gente se ligar naqueles canos Que ficam lá em cima, né No último andar Fazer o que? Eu não percebi antes Mas eu tenho de gol Vambora Bom, galera Vamos nessa, ó Pelo menos o legal é que agora Tem 16 jogadores no total Beleza? Então vai ter muito jogador Muito tiro E muito negro pra eles atirar Beleza? Então vamos lá Let's go, galera E eu acabei colocando dois Tá? Duas vitórias aqui, véi Vai, 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 vai Bora, vai Todo mundo vai Vai Ui Ok Vai, 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 vai Boa Primeira leva de tiro Consegui passar, mano Vamos lá Ok Vamos lá, vamos lá Sobe, 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 mano Nossa, quase que eu caí ali, véi Beleza Beleza Oi Deixa os caras passar aqui Opa Meu Deus Vai, a galera tá correndo, mano Ah, caiu Não acredito que eu caí aqui, véi Cai de fora Não Porcaria de analogia, véi Não, sério O personagem do GTA Ele corre igual um bosta, véi Ele é muito louco Que horrível Vem, vem de mim Charter 4 Logo, pelo amor de Deus Pô, mano Pô, minha Bola Ronaldinho Minha única chance agora é jogar o Sniper, véi Vamos ver Bom, eu acho que tem Vamos ver o cross O cross é um cara habilidoso Ah, é, o cross tá aí, ó Tá ali Pô, eu paguei língua, né, cara Isso se chama karma Eu ri muito do Do meus amiguinhos, tá ligado Aí, ó Isso aqui é do mal Nossa Boa, cross Tipo Eu ri muito dos meus amiguinhos, cara Quando eles caíram lá embaixo Nada mais merecido do karma Fazer eu cair também Pô, o Gustavo tá lá em cima, véi Vamos lá ver o Gustavo Aí, o Gustaveira Vai, o Gustaveira Você tá cheio Morreu No céu tá sniper E morreu Vai, 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 vai Vai, cross Vai, cross Ui Nossa, eu senti essa bala, hein Senti essa bala, hein, cross Vai, cross Ui O cross é matrix, véi O cara tá pulando Tô com até balas ali Ih, lá em cima Tá caindo Ah lá Ah o bujão lá, ó Atiraram no bujão que eu falei, ó Vai, cross Vai, continua Porque os negócios vão cair, véi Corre, corre Não parei não, véi Vai ficar mais difícil pra você Corre Morreu É muito filho da mãe Vamos lá, véi Bom, aí o que acontece, né O time adversário iria ganhar Só que o time termo mexeu Então acaba que ninguém vai ganhar nada aqui Tá Então essa vai ser a última, galera Vou de sniper pra acabar Então vamos lá Ih, galera Caiu de novo, mano Não, mas tá bom, véi Tá massa Infelizmente vou ficar devendo vocês O tiroteio de sniper Tá muito ruim Pelo menos se é a internet Se é os servidores, né Do GTA Ou se é o serviço em si Eu sei que Pra eu conseguir entrar Foi uma luta Foi difícil demais Toda hora eu carregava Caia, mas tudo bem Galera, espero que vocês tenham divertido Conversos de hoje Só aquelas caídas minhas Caídas dos meninos O Franco ter se matado duas vezes Já compensou Mas aquele também Eu ter conseguido já Matei alguns players aí Então já tá legal Valeu Galera, amanhã tem mais GTA Battlefield Muito obrigado pelo seu apoio Muito obrigado pelo seu like Pelo seu favorito Pelo seu comentário E pelo seu carinho Beleza, galera? Forte abraço E também Dá até daqui a pouco Mais vídeos aqui no canal, galera Forte abraço mesmo E Fui! Valeu! E mais cedo saiu Rei do Castelo GTA Assiste lá Valeu, mano